E para fechar, Marquinhos de Paulo, o que aconteceu com o Fluminense, campeão da Libertadores? Se olharmos a escalação, é praticamente a mesma dos dias atuais. Tem bastante gente mesmo que estava no título da Libertadores, mas o momento é bem diferente. Certo, Marquinhos? Depois eu leio outras mensagens, porque eu não posso deixar esperando. Paulo César de Oliveira já está aqui com a gente. Olha, PC, a turma do Fortaleza está braba a beça com a arbitragem de hoje, com o Klaus, com o Vá. Porque, de acordo com eles, a arbitragem brasileira está sem critério. Porque no jogo contra o Palmeiras, eles se sentiram prejudicados, porque foi dado um lance semelhante, uma falta do Tite em cima do Flaco Lopes. E lá foi marcado o pênalti para o Palmeiras. E hoje, na opinião deles, o lance é semelhante e o pênalti não foi marcado. Tudo bem, PC? Boa noite. Tudo jóia, Diniz. Explica o porquê que acontece, PC, por favor. Tudo jóia, Diniz. Boa noite para você. Boa noite, PC. Ansura, Alex, para todo mundo que está em casa. Eu acho que tem algumas diferenças na jogada, um pouco pela velocidade da disputa, do posicionamento também dos jogadores. Mas a questão do critério, eu acho que é uma pauta, sim, para a gente debater. E também a questão do VAR, que é sempre bom a gente pontuar. que, por uma exigência dos clubes na reunião da CBF, com os árbitros, com os clubes, teve muita reclamação no sentido que o VAR era muito intervencionista e o pedido era que a decisão de campo fosse mais respeitada. Esse é um ponto que é sempre importante a gente lembrar. Porque no jogo do Palmeiras, e a gente tem o lance, a gente vai mostrar na sequência para comparar, o Ramon Abate decidiu em campo. E apesar de toda a discussão que teve em cima do lance, que eu acho que é bem no limite mesmo da interpretação, e eu considerei como pênalti o do Tite, e disse que o VAR não deveria interferir, porque estava ali no limite da interpretação, hoje, da mesma forma, é uma decisão de campo que o VAR também respeita. E esse é um protocolo que a gente espera sempre do VAR. Porque quando não é lance assim 100%, você tem que respeitar a decisão de campo. O árbitro viu, julgou, teve a interpretação dele. Mas agora cabe a gente discutir se a decisão de campo é correta ou não. O VAR é utilizado para corrigir erro claro e óbvio. Mas não significa que a gente concorde sempre com a decisão de campo. Então acho que é importante a gente citar um pouco das diferenças. Mas vamos rodar o lance aqui para a gente analisar, ver quem tem o domínio da bola, quem tem a preferência do domínio, e como foi a ação do Thiago Silva. Vamos rodar o lance aqui. E aí, na câmera 1, acho que é até melhor para a gente poder analisar o impacto. Vou rodar na câmera 1, mostrar o replay, depois a gente volta na câmera 1, a câmera principal. Quem tem a posição e tem a possibilidade de dominar a bola é o Breno Lopes. Tem a chegada do Thiago Silva. O Breno, acho que até de maneira inteligente, chega a dar uma desacelerada. Mas na minha avaliação, o Thiago Silva é imprudente. E ele faz uma carga nas costas do Breno com impacto. A gente vai deixar agora na câmera 1. Olha só, pode seguir, porque o impacto é nas costas. Quem tem a possibilidade de dominar a bola é o Breno Lopes, a gente pode soltar. E o Thiago Silva, na minha avaliação, tem a carga com o braço esquerdo, nas costas, com o impacto. O Breno já está com o corpo na frente do Thiago. Já está, ele foi malandro, no bom sentido, isso faz parte do futebol. Protegendo a bola ali. Dá uma desacelerada, faz a proteção da bola. É ele quem tem a preferência para dominar. E a ação do Thiago Silva é com o braço, nas costas, com o impacto. A gente sempre fala a questão do impacto. Tem força, né, PC? A ação, tem o impacto com o braço esquerdo. Derruba o Breno Lopes e só depois ele consegue disputar a bola. A bola, ela está muito mais com a posse, a possibilidade de domínio e a proteção do Breno Lopes. E aí você tem a carga do Thiago Silva, que para mim é faltosa. Compreendo a decisão de campo, porque o Klaus é um árbitro que apita muito nesse limite de permitir o contato. Teve alguns lances no Keno, né? Dois lances que teve um certo contato ali no peito do Keno. Ele mandou o jogo seguir, apesar da reclamação dos jogadores Fluminense. O Klaus tem esse nível de atuação, mas na minha avaliação, a carga do Thiago Silva, nas costas do Breno, é faltosa. Ele empurra, tem uma ação com o braço esquerdo e só depois domina a bola. Para mim, o pênalti deveria ser marcado, mas concordo com esse nível de atuação, que é o que os clubes pediram. E também com a não intervenção do VAR, né, PC? Com a não intervenção do VAR, porque você pode ficar no limite, o Klaus, ele vê a jogada... Não é um pênalti absolutamente claro, sem nenhuma dúvida, incontestável. E o Klaus, ele vê a decisão, ele toma a decisão em campo, o VAR, o Riway, não teria nenhum outro ângulo diferente ali para apresentar para o Klaus. Ele sustenta a decisão de campo, mas na minha avaliação, a carga do Thiago Silva foi faltosa, com o braço esquerdo, porque o contato foi nas costas do Breno Lopes e, para mim, com impacto para derrubar o jogador do Fortaleza. Para mim, é pênalti também. Primeiro, o que mais me chama a atenção no lance é que não combina com o Thiago se submeter a esse risco no lance que o jogador tem tão pouca possibilidade de conseguir algo perigoso. E indo para fora da área. Indo para fora, ele está de costas para a área, de costas para o gol, por consequência, e domina a bola para fora da área. Eu acho que eu concordo que está no limite. E outra coisa, assim, a gente tinha dado uma guinada no uso do VAR em dado momento, que era de achar a melhor decisão, mesmo que a orientação fosse no lance que o Ártaro viu e interpretou, se a sala do VAR entendesse que a melhor decisão era a outra, ela chamava. E agora a gente está em uma nova posição, que é a de retornar ao sarrafo do erro claro e evidente. Eu acho que essas constantes mudanças também não ajudam muito. Não tem a compreensão do público de quando precisa haver a intervenção. Acho que a grande questão está, de fato, na semelhança dos lances, na não interpretação de um como pênalti e do outro sim. É o que eu vivo dizendo para o PC aqui, é a questão da orientação. Toda semana tem uma nova orientação e acaba atrapalhando todo mundo no entendimento da régua. Mas eu acho que, volto a ressaltar aqui, que acho que é importante, Mansur, essa questão da mudança da orientação, foi um pedido dos clubes, que partiu dos próprios clubes na reunião de 20 de agosto, que a gente sempre cita aqui, porque houve uma mudança realmente no nível de atuação. 20 de agosto? E no nível de intervenção, estou colocando no fim de agosto, acredito que sim, a reunião do presidente Edinaldo com os clubes da Série A, com os dirigentes de clubes Série A, B, C e D, com 50 árbitros. Se não me falha a memória, no dia 20 de agosto, no mês de agosto. E aí, de lá para cá, o VAR tem segurado um pouquinho, não está apitando os jogos, como a gente fala, e sempre ressaltar também a questão da decisão de campo. No jogo passado, e a gente tem um lance aqui, e com a sua permissão, você pode chamar. Claro, é porque o que deixa o torcedor do Fortaleza, nesse momento, chateado, é porque um lance muito semelhante, no jogo contra o Palmeiras, foi marcado o pênalti no campo. E o VAR, como fez hoje, manteve a decisão. Então, lá foi o Ramon Abate-Abel, no jogo do Allianz Parque, e a gente tem para mostrar aí, para você avaliar também. Exatamente, a disputa do Tite com o Lopes, com o Flaco Lopes. Um pouquinho da diferença que eu estava dizendo, um pouquinho da velocidade da jogada, é uma jogada com um pouco mais de velocidade, mas na minha avaliação, e no último ângulo, se a gente deixar rodar, que é o ângulo do Ramon Abate, que é o ângulo do Ramon Abate, concordo, Felipe, porque também entendi como pênalti, a jogada dividiu bastante a opinião, e acho que o último ângulo, para mim, que é o ângulo do árbitro, que ele percebe o impacto, e também foi nas costas, e na minha avaliação, esse é o ângulo, olha só, esse é o último ângulo, olha só, é um impacto que é continuado nas costas, o jogador em velocidade, e para mim também, com força suficiente para derrubar o Lopes, concordei com a decisão do Ramon Abate, teve muito debate em cima desse lance, e a gente dizendo, né, da decisão de campo sendo respeitada, porque ele vê, ele toma a decisão, olha só, ele faz o gesto, e a decisão foi sustentada. Para mim, o Ramon acertou, o Klaus não. É, exato, eu concordei, né? E os dois VAR acertaram em não chamar. Dentro do princípio aí de não intervenção em lance, que gera aí a interpretação, mas para mim... Tem gente que pode não achar pênalti nesse lance, assim como no... Mas eu acho que os dois lances, com imprudência dos defensores, tendo impacto nas costas, e na minha avaliação, com força suficiente para derrubar, por isso que eu entendo como pênalti, tanto esse do Tite, em cima do Lopes, como também o de hoje, o do Thiago Silva, em cima do Breno Lopes. Só um detalhe, só rapidamente, eu fui checar aqui, 23 de agosto, a reunião... 23, boa. Qual o problema disso? É que você muda algo que... O campeonato precisa ser disputado, em tese, com regras que valham para todos o tempo todo. Você fazer uma mudança dessa, que vai impactar na interpretação de alguns lances, foi feita após a 23ª rodada ter sido jogada. Nem todo mundo estava na mesma página, né? O que é pior, porque alguns times tinham mais jogos a disputar do que outros sob uma nova orientação de intervenção do VAR. Já seria ruim você alterar na 23ª rodada uma orientação desse tipo, e pior ainda com times com mais jogos do que outros para fazer. Alex, na sua época, você ia reclamar dos dois lances ou achar que é normal? Eu ia reclamar dos dois, mas ali o Flaco ainda, ele deixa a perna. Só que é o seguinte, se eu vou fazer e eu tenho um impacto, o braço está parado, ou no ombro, ou no braço aqui parado, é uma coisa. Você faz ou movimento, você está empurrando. E quando não pega realmente aqui do lado, você não encaixa certinho, que foi o caso dos dois lances, acaba sendo pênalti. É por aí. É o que pesa é a falta de critério. E acho que o torcedor do Fortaleza está na bronca com razão, né, PC? Valeu, PC. Obrigado por hoje é só, hein? Boa, boa sequência para vocês. Valeu, até a próxima. Esse fim de semana tem muito trabalho para a gente aqui com rodada do Campeonato Brasileiro.